Bom gente, hoje estamos aqui para o episódio número 3 da nossa série de Restaurante Tycoon E mano, hoje eu estou aqui novamente com o Nicolas E... Nicolas, deixa eu ver aqui o enche-barriga, o enche-barriga tá aberto? Tá, bestiozinho aqui ó, enche-pança, oi Vamos ver qual restaurante tá melhor, ó Sua comida tá 2 pontos... Peraí, 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 quero fazer uma comparação Vou lá pro meu restaurante e a gente compara Ok, ok Vamos lá, vamos lá Tá, tá, tô indo Fui, cheguei aqui Quanto que tá a comida? 2.5 Ai, o meu dá 2.2, quanto que tá o serviço? 3.4 O meu também, quanto que tá o design? 1.6 O meu tá 1.2, quanto que tá a popularidade? Acho que todo, nós dois, 0.1 Exatamente, experiência 3.3 O meu tá 3.5, e o valor? Valor? É, ali em cima, em cima das estrelas Ah, 6.7 Nossa, o meu é 5.1 E as estrelas, quanto que é? São 2 Não, tá escrito embaixo do valor, Zé Ah, é, 2.7 Ah, o meu é 2.6 Ih, meu restaurante tá pior, hein? Acontece, Joãozinho Você tá competindo como mestre cuca, né? Ah, entendi O mestre cuca Você é o mestre cuca? É claro Eu sou o melhor que tem Eu sou o melhor Eu acho que tá na hora de eu começar A inovar, Nicolas Como assim, Nova? Vai comprar um carro? Ah, 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 ah Molecote Chama Comprei O que? Um jipão Você realmente comprou um carro? Vou atropelar o C Entrei Eita, fecha Ai, tô dando grau com o carro Ó, ó Tem como dar luz Caraca Pera, o que que é isso? Pulou com um carro, João? Tem como buzinar, ó Ah, a roda só não gira, né? Não entendi Stop, stop Isso é bem em cima da placa Ah, agora eu posso dar um rolê por aí Eu acho que eu buguei um pouco Mas como é que tu comprou? Eu comprei com diamante Eu tinha 30, comprei Eu tô com 40 aqui Então, dá pra você comprar um carro aí Ah, será? Dá pra você comprar um melhor É que eu gastei meus diamantes Pra deixar meu garçom feliz Ah, faz sentido Eu penso no bem dos meus funcionários, entendeu? Olha o meu Comprei Fala pra mim que você comprou um carro mais bonito que o meu Eu tô indo pra aí Pera aí Pronto, aqui Tô indo, tô indo, tô indo Ah, ele meteu da Porsche Será que o seu é mais rápido que o meu? Acelera, acelera, vamos ver Nossa, é bem mais rápido, ó Ô, Nicolas Na frente do meu estacionamento No meu coisa não, vice Desculpa, é muito rápido De vez em controlar aqui, ó Eita, prela Cara, esse carro só demora um pouquinho pra fazer Ó, ó, zigue-zague Toma, estamos no drift Estacionei aqui o meu carro Nossa, pra mim pintar eu tenho que pagar É quanto? Eu queria deixar mal o pretão Ah, é... É robusto Ah, eu que não pago Ó, João, olha aqui, ó Ó, é aqui do lado do meu restaurante Que chique, ó Ó, eu voltei Voltei aqui pra pegar um dinheiro, mano Que a situação tá... Tá tensa Tô precisando de money Cara, eu vou ter que contratar mais gente Não, eu pelo menos Eu já zerei a cozinha brasileira Eu vou começar a colocar mais... Mais pratos Ó, pronto Agora no meu restaurante Falta duas cadeiras Só pra ficar pronto, pronto Ah, o meu eu acho que do tamanho tá bom Só se eu comprar Eu quero colocar pra receber por cartão Tá ligado? Ah, sim Caraca, quanto é essa cadeira? Ou eu queria pelo menos deixar com drive-thru, mano Mas como é que eu vou colocar drive-thru aqui Se não tem local Pra o carro passar? Ah, não sei Vou criar uma rua A rua do Nicolas Aí eu vou ter que contratar gente Não é possível Ou eu mesmo vou começar a cozinhar O drive-thru vai ser caro, hein? É caro? Eu queria comprar terreno Olha, eu pelo menos já tô com faturamento bom aqui já Ô, João, mas eu... Ó, aqui tá bonito, viu, meu? O seu tá bonito? Tá bonito Qualquer momento que você quiser vir aqui Pode dar uma passadinha aqui Olha, o meu não tá bonito, não O meu ainda dá pra colocar mais uma mesa Cabe mais... Quatro pessoas ainda O meu tá funcional Ah, isso é o que importa Ó, mas eu tô tirando uma grana da hora Tô lucrando bem mais que tu Só não entendi porque que o meu restaurante tá menos bem avaliado É, porque o pai aqui tem atendimento bom Comida ok, né? Ah, você tá falando que a minha comida é ruim, então? Não, mas aqui é o enche barriga Aqui é a churrascaria do João Enche barriga A sua é a churrascaria do João A minha enche a barriga Será que tem como eu permitir? Dia completo O que é que eu vou ganhar? Vou desbloquear um novo prato, hein? Ah, eu escolhi esse Será que tem como eu liberar pra tu? Eu quero... Eu quero... Pera aí, pera aí Eu quero ver De... Eu quero desbloquear... Eu vou desbloquear o Japão Como assim o Japão? Ah, sim Eu ainda não consigo não desbloquear essas coisas Ih, rapaz, não consigo montar no seu carro, não Deixa eu ver se eu consigo liberar de alguma forma Não, não Não dá pra acho que liberar, não Ó Eu vi aqui pra tentar pegar comida japonesa Comida japonesa? É Ah, aqui agora a gente serve de tudo Mano, eu tô ganhando muito dinheiro, Nicolas Olha aí Eu tô começando a ganhar dinheiro agora Eu vou colocar a cadeira Aqui, ó Eu vou colocar mais duas cadeiras E vou começar a contratar Contratar a pessoa Aí eu tô comida no fogo Cara, eu tô achando que eu vou, tipo assim Sabe pra fazer o quê? Eu acho que eu vou comprar um outro terreno E fazer um lugar a céu aberto Ao ar livre O meu tem uma areazinha aqui Mas é muito pequena Só é duas mesas Cada um com duas pessoas Nossa, eu vou tentar agilizar o processo aqui Que eu quero ganhar money O negócio é que agora, tipo assim O pessoal vem no restaurante E eles pedem, tipo, primeiro uma bebidinha Depois uma comida E vai de pouquinho em pouquinho De pouquinho em pouquinho Cara, eu vou ter que tirar essa mesa Pra ficar mais bonito Mas, ó Eu tô com dois cozinheiros e dois garçons E tu? Eu tô com um cozinheiro e um garçom Aí... Ah, não Mas aí tem explicação, né De eu estar ganhando mais, né Mas é porque eu também tô trabalhando por mim mesmo Ah, você tá fazendo boa parte dos pedidos Também Não, eu também Não, eu tô cozinhando Eu também tô Ah, então Fazendo parte dos pedidos Mas é que, tipo assim, mano Vem muito pedido Tipo, teve uma hora aqui Agora que veio sete pedidos De uma vez só É... É porque eu também investi muito em mesa Tipo, aqui, ó Deixa eu contar aqui rapidão Pra ver quantas... Ó, eu consigo colocar Pra tu ter uma noção, ó Dois, quatro, seis, oito, dez Aí, aqui, doze, quatorze, dezesseis, dezoito Eita, pera Fiz as quantas erradas Dois, quatro... Peraí Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis Dezoito, vinte, vinte e dois Vinte e quatro, vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis pessoas no caso? Ah, aham Aqui, ó Deixa eu ver no meu Vinte e seis pessoinha O meu também cabe vinte e seis pessoas Você tá me copiando, João? Não, eu não tô te copiando Mas meu serviço tá indo melhor aqui, ó Tá sendo mais rápido Ah, mas agora não vai É que eu também deixei meu restaurante Uns dois dias fechado É... Decorando ele Decorando? Aham, tipo assim Eu tava mexendo no layout Lembra que tava... Que eu achei que tava mó pequeno? Ah, sim, lembro Então, e aí eu comecei a fazer o desenrolo aqui O meu, uma coisa que eu fiz muito errada É quando eu enchia de cliente Aí eu queria mexer Eu tirava todo mundo e mexia É, aí... Eu acho que é muita burrice É, aí tu tava expulsando Ó, tem mesa que eu pego agora Sessenta e três pila, mano Nossa, João Eu vou colocar mais gente Tô nem aí Vai ficar um pouquinho apertado Mas vai ficar mais legal Ah, então manda ver, filho Manda brasa Manda brasa, ó Eu já tô ganhando uma grana da hora aqui, hein Aqui, ó Quando eu quiser vir aqui, ó O meu tá bonito, viu? 512 Bonitão Só dá uma passadinha aqui, ó Nossa, João Tá muito chique Chique, chique não tá Mas tá arrumadinho Aqui também tá da hora, velho Pessoal, tipo, tá... Deixa eu ver Eu vou colocar uma parede aqui Só pra ficar mais bonito Paredola Dirigindo meu carro Peraí, o que é que esse povo quer? O pão quer comida? Ué Então, eu tô com quinhentão, mano Agora começa a dúvida Uma coisa... Eu tenho opção de ou expandir Ou de aceitar o pagamento por cartão Ou fazer uma publicidade pra tentar ganhar mais dinheiro Só que é 800 Ah, eu não sei Eu acho que eu vou tentar fazer a publicidade, mano Publicidade? É, ela tem que ser Pra chamar mais pessoas Aumenta o nível Tipo assim, meu restaurante vai ser mais chique Entendeu? Ah, sim Aí eu posso vender as coisas mais caras Eu acho que eu vou fazer isso Vai na fé, Joãozinho Nossa, tem mesmo aqui 72 pila, mano Tá, pega Peraí Essas paredes aqui é caras 87 Rapaz Pessoal aqui tá vindo com a família, mano Tão gastando, hein Ainda bem Gasta mais É isso aí Os Big Mac Os lanches felizes pras crianças Papai tá como? Ó, 54 Eu tô achando que eu vou gastar com o negócio mesmo, hein Ai, João, tô... Fica um pouco perdido agora Perdido? Um pouquinho Dei águinha ali pros parça Servi as bebidas Eita, pega Ah, Nicolina É hoje, hein Ó É hoje, hein Vou comprar, hein Comprei Publicidade básica Tem como fazer food truck? Como assim? Aqueles... É quando eu vou saber falar, né? Peraí Tá mandando eu ir pra um lugar aqui Eu vou lá O que que é isso? Pra onde tá mandando eu aqui? Eu queria um negócio diferente Só que eu não sei onde compra Ah Já fiz minha propaganda básica, já Já fez Já Sempre fiz e faço assim A gente coloca ela num cartaz, mano Eu tenho que começar a trabalhar mais Não sei se vai valer a pena, véi Sabe... É porque eu acho que o seu... Qual que é a popularidade do seu restaurante? Popularidade, popularidade Deixa eu procurar aqui 0.1 Não investi nada O meu é 2.5 agora Caraca, o Joãozinho tá como? É, sabe pra que estrela foi meu restaurante? Fala 3 3 estrela? Aham O meu tá quase na terceira Ah, o papai aqui tá investindo, né? Eu acho que eu tô tomando boas decisões, tá ligado? O Joãozinho, eles estão entregando tanta água aqui Eu que tô com sede Você que tá com sede? Então toma uma aguinha Ah, agora não Vou investir no meu restaurante Eu só tô... Siricutico com isso Tá siricutado? É, eu queria saber como é que eu colocava aqui O mais bonito Tá, deixa eu ver se tá tudo certo aqui O restaurante tá... Mas tudo certo, certo Tudo certo, certo Eita, mais um dia concluído Ó, deu pra desbloquear dois pratos Ó, vou desbloquear um ramen japonês E um sushi Sushi do tigre Caramba, a comida tava queimando e eu tava selecionando o prato, mano Quase que eu estrago o rolê Pior que a comida não queima, né? Eu não sei A minha quase queimou aqui Deixei, tipo... Pegou o vermelho, passou um pouquinho ainda Ah, eu não sei como é que pinta isso daqui, não Aí eu tenho que contratar um outro chefe É, tem que fazer os investimentos, meu filho Senão não volta É, é, Nicolas Não queria falar nada não Mas eu já tenho dinheiro suficiente aqui pra fazer um... Um bem bolado, hein? Vou aceitar compra por cartão de crédito agora Eu posso dar um investimento pra você Que provavelmente você já fez Mas se ele não fez, vai ser uma grande ajuda O quê? É, você pegar a bandeja Ah, não Não sei se você já pegou Ah, bandeja? Ah, eu acho que já Porque você não pegou Você e o seu entregador conseguem pegar mais de uma coisa Ah, não, já faz tempo que eu peguei bandeja, Nicolas Ah, não sei Eu peguei faz um tempo, mas vai que você não pegou Eu acho que eu peguei desde o nosso primeiro episódio Caraca, João É, eu sou esperto, meu filho Aí eu vou conseguir contratar daqui a pouco, João Não, aqui o time tá bem estruturado O meu... esqueci o nome Vai dar? Ainda não deu O meu garçom É, o meu garçom tá dando conta, só que cozinheiro É, por isso eu acabei pegando dois Vou pegar o meu agora Tá faltando a real Não, agora, mano Agora eu comecei a ganhar dinheiro Agora o que eu vi O que é dinheiro de verdade nisso daqui, hein Pronto, contratei Vem Fui Finalmente Cadê o meu chefe? Contratou seu primeiro Primeiro menino Contratei Acabou, olha lá, rapaziada Vou ensinar pra ele como é que você cozinha Quer xuxi? O povo aqui quer xuxi, hein, Nicolas Ah, mas o meu é melhor O meu enche a pança Enche a barriga Não, e o meu não enche Ah, mas enche muito mais Meus são feitos com amor e carinho Ah, o meu é mil vezes a mais O meu é amor, carinho, paixão Cuidado Olha lá, tô enrolando Pra toda a família Ah, tem que ficar movendo o mouse pra cima e pra baixo Que da hora Eu vou ter que comprar mais coisas agora Eu daqui a pouco eu vou vir te comprar algumas coisas pra cozinha Eu vou comprar um balcão E um... E uma mesa de cortar Mesa de cortar? E cortar É, esse dia aqui eu não devo ter trampado muito não Porque, né, eu tive que fazer uma pausa técnica Ah, vou selecionar mais coisa japonesa Deixa eu ver quanto é que tá meu menu aqui Mano, as comidas japonesas 7, 9 Tem um negócio de 4 ali Deixa eu ver aqui É, não subiram muito o preço das coisas não, véi Ó, meu, eu vou falar pra tu que tá andando, viu? Tá andando bem O dinheiro tá vindo Tá andando bem, bem, bem O meu cozinha tá em treinamento, eu 4 temei Já fiz uns 10 pratos, meu cozinheiro não aprende Uai, meu filho, tem que ensinar bem ensinado Ah, mas mais do que eu tô ensinando Nossa senhora, deixa eu cozinhar aqui, que o negócio tá ficando é louco Cara, deixa eu ver aqui Será que tem mais alguma coisa de cozinha que eu tenho que comprar? Ah, ele começou a fazer, João Minha lerdeza mais tá fazendo Não, agora no começo você vai fazer um pouco devagar mesmo, né? Tá aprendendo no começo, às vezes erra Pensou em errar a receita, mano? Acontece, né, João? Ah, não era pra acontecer, pra dizer bem a verdade, né? É, mas acontece, acontece Todo mundo erra Não, isso aí é verdade, todo mundo erra Mas não era pra errar A única coisa que eu não errei foi comprar minha Porsche Porsche, Porsche Porsche, Porsche Vamos, vamos, vamos Caramba, tem uns pratos japoneses aqui que é difícil, hein? Tá, é... Deixa eu ver Se eu tenho que comprar alguma coisa pra cozinha Que eu não tenho Aí pronto, finalmente Ah, eu vou comprar um grill, velho Um grill? O que é isso? Um grill Um grill Ah, tem esse daqui Eu vou comprar esse daqui Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui Pro meu restaurante começar a andar sozinho Comprei um negócio aqui, velho Vamos ver se isso aqui vai ajudar na cozinha Eu vou colocar isso? Será que fica legal? Não sei Coloquei um negócio ali Que eu acho que é pra fazer uns drinks Um suco Uns negócios assim Vou colocar isso Nossa senhora Falar pra você, mano Que parece que os meus É... Cozinheiros já não tá mais dando conta Acontece, Joãozinho Super normal Nossa, tá ficando muito cheio Caraca 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 Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira, gira Cara, eu vou comprar outro negócio daqui a pouco Opa, tem uma vez aqui Dinheiro Pega aqui É, daqui a pouco É, daqui a pouco eu vou comprar o grill É muito ruim É que as coisas é meio carinha, mano As coisas de cozinha Não é barata não Eu sei, mas eu já consigo colocar um outro cozinheiro aqui Só que eu tenho que aumentar a minha cozinha aqui Só que eu não sei como é que eu vou fazer isso Ah, aí você vai ter que se desdobrar, hein, meu parcinha Mas por enquanto dá pra ir se desenrolando Dá pra desenrolar, tem certeza? Absoluta Deixa eu dar uma olhada aqui, ó 34 conto, 34 conto Tu já viu as escadas daqui? Escada? Não É muito, muito grande Você precisa comprar uma casa só pra isso Uma casa? É, só pra colocar Chutei até o balde aqui Que você falou de casa Escutei, viu? Ah, publicidade avançada ou plot expandido? Hum Ok, Joãozinho Contratar O chefe, garçom Nossa, os garçom tá tudo Ah, vou deixar os meus dois cozinheiros aqui Eles que aprendam Eu dei uma pausa aqui pra um garçom, mano Eles tão infeliz Tão infeliz? Como é que eu vejo isso? Ah, é só você ir lá É ali na primeira opção, é? Não, você clica Você clica nele E você clica ali em garçom E aí vai mostrar É, a infelicidade deles Eu vou tentar trampar eu sozinho aqui Mas Ah, então quanto menor tiver é pior É Ele tá com a barrinha ali De triste Nossa, eu vou tentar trampar sozinho aqui, mano Calma aí Se eu apertar em Fire Work Eu não sei se é assim que fala Eu demito ele ou ele só vai descansar? Go Work É Go Não é Go não É Fire Ai Eu cliquei numa opção parecida com essa que eu tô te falando Pera aí Mano, é que agora o negócio ficou full louco aqui, velho Nossa, pra quem que eu entrego isso aqui? Ah, é pra criança aqui Tá, eu preciso pegar as bebidas Entrega aqui Nossa Senhora Pronto, mandei ele descansar Suco de laranja, mano Peguei pra quem? Pra você aqui, ó Toma suquinho de laranja Meu Deus do céu Eu tô ficando é doido, Nicolas Estamos ficando Toma sua Coca-Cola Nossa Senhora Tem mais gente aqui querendo beber Aqui Nossa, cadê meus garção? Volta, pelo amor de Deus Eu tô tipo isso agora Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Nossa, tem que dar uma pausa pra eles, mano De vez em quando Porque senão eles ficam loucos O meu já tá tudo loucão Deixa eu ver aqui o outro O meu aqui, o meu garção já tá no zero Mas tá trampando mais do que todo mundo aqui Tá no zero Meu filho, começa a tratar mal os Os clientes aí Não começam a dar dinheiro Ai, então peraí Tira ele Tira ele É Go on to break Não sei como é que fala É a partinha laranja, né? É tipo É, vai pra uma pausa Ainda bem Ainda bem Ai, João Eu agora vou ter que fazer Vou ter que cozinhar Atender Então, o bom de ter dois É que você Quando um for, o outro volta Quando o outro voltar, o outro vai É, tipo isso Dá pra fazer isso Ai, já passou o dia Mas eu preciso atender Ainda Mano, o negócio tá aparecendo na tela aqui Eu não quero Eu tô tipo isso Ai, peguei café Eu tenho café O seu tem café? Acabei de pegar o café, besta Ah Copião A João Eu tô entregando muita água Eu tenho que atender agora o povo na porta Tem, tem que fazer tudo, mano Os garçom fazia boa pra nós, mano Mas volta, por favor Cevite, cevite, cevite aqui Eu só queria dar uma andadinha de carro Ah, meu filho Agora não tem tempo isso, não Nossa senhora Eu vou ficar louco aqui, velho Nossa Tinha cara aqui que eu nem tinha anotado o pedido ainda O meu também tá cheio aqui Esse aqui é de quem? Esse prato, pelo amor de Deus Nossa, eu tô fazendo comida com a bandeja na mão, velho Eu tava fazendo isso agora Nossa, o negócio tá louco, velho Pega o mochi Nossa, pega o bife Ah, eu nunca tomei Ah, eu não tenho paciência não Pra ficar tendo na porta não Pra levar pra mesa Não precisa, só clica de longe Não, mas tipo De vega a mesa que tá liberada Pra ele levar ele Não, mas aí tu pode fazer de longe Só clicar João, pelo amor de Deus Tô pedindo paciência Nunca mais quero abrir um restaurante na vida Depois dessa, mano Eu nunca deixo mais os... Eu valorizo o trabalho deles, mano Pelo amor de Deus Eu tenho que pegar uma mesa específica ainda Pelo amor de Deus Ó, um garçom voltou Vai Retorna da sua pausa, meu filho Pelo amor de Deus Ele volta sozinho, é? Não Você tem que pedir pra ele voltar Deixa eu ver enquanto tá o meu aqui Tá subindo, tá em 37 Cadê aqui? É esse? Eu vou 7 Ah, já tá em 100 Volta pra mim Pode voltar a trabalhar, cozinheiro É quando tá topado, né? Que ele tá bem Quando tá 100% Então, meu tá bem Você já tá topado do topado Nossa, agora deu pra dar um tchá, mano Deu pra dar uma respirada, mano Pelo menos um tem que ter, mano Pelo menos os cozinheiros não tem dessa não, véi Eu tenho que entregar comida E eu não sei mais pra quem é comida Pra quem não é Pra quem é esse bolinho Eu só vou ficando, mano Eu tô desse jeito agora O que for, foi Aí eu não tô notando pedida Ou não tem pedida Eita, preula Meu negócio tá parado, João Pega, pelo amor de Deus Aqui, ó Tira isso Tira isso Tira isso Pega você Estraga Estraga pra cá Anota isso Anota isso Anota isso Caraca Eu tô ficando, é doido Tô prendendo pazinho Esse Joãozinho Ô Cara, o que é mais louco, mano É que tipo assim Tu consegue juntar gente Que nem se conhece E colocar na mesma mesa Em duplo Ainda bem Imagina eu colocar tudo separado Mas eu criei uma área aqui Só pra uma pessoa Que vocês podem vir Senta aqui Eu acho que já dá pra voltar Com o meu Ai, tem 66 ainda Tem que voltar a trabalhar Acaba Quem pediu hambúrguer com queijo, véi? Não sei, mas João, João Nossa, João, João nada Eu tô ficando é maluco aqui Eu não tô aguentando mais um pedido Pede logo tudo que tem Nunca trabalhei tanto na minha vida, véi Nem eu Na verdade, eu nunca trabalhei Se trabalhar fácil Eu não quero, não Eu tô cozinhando Atendendo pedidos Levando o cliente pra mesa Cara, eu não sei o que eu faço Não sei se eu compro um grill Pra cozinha Não sei se eu expando Senta, mulher Tem mesa Senta, mulher Tem mesa Meu Deus Só porque eu falei Ó O garçom vai voltar Da pausa Pronto Agora tá os dois Ai, o meu vai voltar agora Tô nem aí Se tiver 100% ou não Ai, nunca Ai, João Eu não sei O meu problema é que eu não sei Pra quem entregar Ah, só sair clicando Nem todo mundo Já era Cadê, cadê? Falta só um Falta só um Entreguei Agora só falta uma água Vem tu Senta aqui Coleta, coleta Nossa, eu tenho que pegar dinheiro Tenho que fazer um monte de coisa Pelo amor de Deus Ai Será que vai ser Vai ser daqui pra pior? Boa pergunta Ô, o garçom Me dava um baita de dinheiro, viu? Ele deve aumentar a gordita dele O salário, no caso, né? Eu tô achando Eu tô achando Eu tô achando Eu tô achando que eu vou contratar mais um garçom, hein, mano Nossa Ah, não vou atender Tô nem aí Ele vai voltar agora Não dá pra atender tudo isso de uma vez, não Pronto Volta aí Atender Pelo amor de Deus Ó, minhas opções aqui É Se eu quiser Eu posso É Aumentar o plot Ou Publicidade avançada É Foodtruck Não, o foodtruck é muito caro Cara, eu já não tenho nenhuma Ó, a comida do meu restaurante tá 3.3 Chama Deixa eu ver quanto tá do meu Ai Eu ainda nem cheguei em 3.3 O meu tá 2.3 ainda É Nossa, eu vou ter que ajudar eles na cozinha aqui, mano Não, não tá dando Não, aqui no meu tá com muito pedido, velho Meu problema agora já tá assim na cozinha É, eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou contratar o cozinheiro, eu não vou contratar o garçom, não Ai, eu tô pegando pedido que não é pra pegar E eu tenho que ajudar aqui na cozinha, mano, porque senão o negócio não sai Peraí, deixa eu atender tudo Isso que eu nem sou cozinheiro Eu não sei nem fritar um ovo Ai, sacanagem Ai, ele pegou, ainda bem Nossa, eu vou ter que chamar um cozinheiro mesmo Tá impossível, Joãozinho, prometo Eu já nem sei se eu tenho dinheiro pra receber ou não Se ele quiser me assaltar, me assalta, eu não percebo Não, ninguém vai te assaltar A questão é que não vai entrar gente e tu não vai receber o dinheiro também Mistura, mistura, mistura Só queria dar uma voltinha de carro Ah, meu filho, agora é só final de semana, durante a semana é só trampo Ai, João, já não tô mais aguentando, não acaba, não acaba Ué, então desiste, passa o posto Eu não, ai, pronto, 18 dias, vai Me dá 10 milhões, vai Pra eu contratar mais 30 pessoas Ah, eu tô com dinheiro e não tô fazendo nada Ó, agora eu tenho chá E tenho suco de maçã Aqui, atendendo, atendendo, atendendo Aqui Ai, eu tô pegando pedido, não é pra eu pegar Aqui Ai, eu tô... Caraca, eu coloco macarrão agora Eita, pega Ó o dinheiro, ó o dinheiro, Nicolas Ó, eu aumentei aqui Aumentei aqui Pronto, o meu tá aumentando Eu já coloquei cartão e gorjeta Nossa, o chefe tá ficando é louco Eu sou... Eu que sou o chefe E eu que tô ficando louco Ai, pelo amor de Deus Já você não tá entendendo o quanto o meu tá aqui Antes eu ainda ia conseguir te visitar Hoje em dia Hoje em dia não é nem pra isso, mano É, a gente começa a trampar Pá, dá nisso mesmo Consigo nem respirar mais Nossa, deixa eu pegar os pratos Nossa, eu só preciso mais de... Só um pouquinho de money, mano Aí eu compro... Vou comprar mais um cozinheiro Eu não tenho nem onde colocar essa gorjeta Cozinheiro, fru Fru, fru O meu aqui já tô começando a pagar no cartão Não, então Eu já coloquei no cartão faz um tempo Ó, eu contratei mais um cozinheiro Ah, esse daí... Nesse nível eu ainda não tô, não Eu tenho três cozinheiros, fi Chama, tô ensinando ele a cozinhar agora Aqui, ó, pega aqui Assim, eu não tô atendendo de... É... De água, não Mas assim que eu vejo que o cliente vai pedir... Eita, de água, de comida Assim que eu vejo que eles vão pedir comida Eita, água Caraca, tá complicado, hein, João? Tô vendo Assim que eu vejo que eles vão pedir água Eu atendo Mais rápido que puder Aí já esvazia a mesa Aí esse grupo vai sentar aqui nessa mesa É, não Se tiver cozinheiro aqui Cozinhar mais rápido Aí fica mais de boa, mano Porque daí sai mais pedido Entrega Todo mundo fica feliz Eu não tô tão feliz, não, viu? A gente quer ganhar dinheiro O cliente quer comer a comida deles E todo mundo sai no crano E por que eu não consigo pegar o cartão? O cartão você não pega Vai automático Ainda bem Pode ir quantas vezes você quiser O cartão vai direto pro bolso Caraca, eu tô ganhando, viu, João? Tá saindo Boa, é isso aí, hein? Eu tô aqui ainda ensinando o aprendiz, mano Pelo amor de Deus Eu não sei o que eu coloco aqui no meu Eu preciso aumentar a cozinha Eu nunca mais dispenso meus funcionários, mano Vai trabalhar tendo que conseguir mais Vai trabalhar o infinito e além Tomem água Ai, dinheiro Nossa, tô ficando rico, Joãozinho Eu acho que... Pera aí, cadê o cara? O teu de serviço aí tá quanto? O meu de serviço? Ah, o cara já tá... Já tá no job O meu de serviço... Calma aí, que eu vou olhar pra você agora 3.7 Caraca, como tá 3.5 ainda É, não, eu te dei uma boa passada agora, hein? Não é pra sempre, Joãozinho Saiba disso Ah, agora... Mano, agora tem cozinheiro de sobra Tá, senhoras, tentando? Ah Tem que tá, né? Descer um pouco mais bonito Mas o sapato ainda tá feio Daí agora eu vou conseguir levantar uma grana Juntar e pegar mais um garçom Eu tô pegando coisa de região que eu nem conheço Tipo? Ah, sei lá Eu comecei a fazer macarrão e eu não peguei nada com macarrão Macarrão geralmente é italiano, hein? Nada, não Nós faz de tudo aqui Nós enche barriga Se quiser hambúrguer, nós faz Se quiser hambúrguer, faz Faz E se eu não quiser hambúrguer? A gente não faz E faz o que você quiser Quero nada A gente também faz Tô percebendo, tô percebendo Bom, meu cozinheiro aprendiz ali tá funcionando Tá indo É Os meus outros também tão indo Eu só preciso contratar mais um garçom Aí vai dar tudo certo, mano Tô feliz que o negócio tá rendendo Tá indo Cada dia que passa a nossa churrasqueira tá melhor ainda Cara, tem um negócio aqui do foodtruck Mas, mano, eu preciso comprar Gasta R$2,500 Daria pra fazer o foodtruck aqui, hein? Ah, é próxima meta É, aí é negócio doido Bom, mais família é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, mano, já sabe Deixa o likeão Tamo juntão Tchau